Lá na Bahia, corria com a se chover Lá na Bahia, corria com a se chover Água de coca e doce, eu também quero beber Menininha do canto, a menininha do canto Capoeira me chama, eu vou Pirimbaba me chama, eu vou Capoeira me chama, eu vou Faz adiando eu vou, eu vou Capoeira me chama, eu vou Pirimbaba me chama, eu vou Capoeira me chama, eu vou Faz adiando eu vou, eu vou Essa vida é uma luta, mas é maravilhosa Quando soco um pirimbaba, o namal cantando com você Capoeira me chama, eu vou Pirimbaba me chama, eu vou Capoeira me chama, eu vou Oi, tadinha, depois eu vou Capoeira me chama, eu vou Pirimbaba me chama, eu vou